O cachorro do Chao Kim Ben está no Roblox e esse jogo vai contar toda a história dele. Você já jogou esse jogo? Se sim, já deixa aqui nos comentários. Como será a história dele? Vamos logo começar, né? Vamos começar, gente. Olha, tem um garotinho aqui chamado Tommy e a mãe dele está do lado. E ele disse bem-vindos a todo mundo aqui. Nossa, obrigada. E essa é minha mãe. Oi! Crianças, é tão bom conhecer vocês. Ai, gente, a mãe dele é muito legal. Amei já, hein? Olha, primeiro vamos explorar a casa, né? Pra gente ver um pouquinho, né? Pra a gente não se perder, né? Porque a casa é bem grande. Então vamos explorar. E ó, é muito bonito, hein, gente? Achei linda. Aqui é um quarto muito bonito. E aqui, acho que vai ser onde a gente vai dormir, né? Aqui tem vários beliches. Vamos pro parquinho antes que fique escuro. Antes que, tipo, anoiteça. Então vamos lá, gente. Gente, eu quero jogar futebol aqui. Consegui já, então. Ok, fiz um gol. Agora eu vou descer no escorregão. Eba! Gente! Que top! Eba! Vamos aqui agora. Vamos aqui, ó. Nossa, é muito legal esse brinquedinho. Espera, pessoal. Eu tive uma ideia. Vamos brincar com o Tolkien Ben. Na verdade, vamos jogar. Come here, guys. Vamos se divertir, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos responder algumas perguntas. Eu quero ver o que o cara vai falar. Vamos lá. Ben, vou ser real. Ele disse que sim, gente. Você... Tem amigo? Sei lá, gente. Mas aqui ele tá com uma cara meio, né? Ele não sabe responder quanto a 10 mais 9. Não julgo, gente. Porque... Gente, ele é um cachorro, gente. Ele é um cachorro. Ele não dirige. É... Prova... É... Provavelmente ele não gosta de mim. Porque... Eu tirei o som. Mas provavelmente ele não gosta de mim. Que eu perguntei se ele gosta de mim. Mas ele não deve gostar de mim. Porque ele fez uma cara que não gosta de mim. Entendeu? E ele é meio maluquinho. Gente, o que é isso? Meu Deus. Tá acontecendo uma loucura com o celular do Tommy. Meu Deus. Talvez Ben hackeou o seu celular, Tommy. Você é maluca? Isso é apenas um jogo. Não... Não sei, hein, Tommy. Não me chama de maluca. Hein? Não... 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 Entendeu? Eu não sou maluca, gente. Eu... Eu disse o que eu acho, hein? Hein? Se liga aí, hein, Tommy. Enfim, vamos lá. Pixar! Ai, gente. Eu amo a mãe do Tommy. Ela é muito legalzinha. Meu Deus. Vamos comer pizza, gente. Pizza, pizza, pizza. Nossa, eu amo pizza. Hum... Nossa, que delícia. Tem como pegar mais? Gente, eu... Meu Deus. Nossa. Eu... Eu tô com muita fome agora, sério. Eu quero mais pizza. Vamos lá. Ah. Anoiteceu, gente. Vixe. A gente tem que ir pra cama. Poxa, eu queria comer mais pizza, hein? Não tô conseguindo, mas... Vamos subir, então, pra dormir, né? Já que deu a hora de dormir, então... É melhor a gente ir dormir antes que algo de ruim aconteça. Então, vamos lá. Cheguei aqui. Eu vou dormir aqui, gente. No cantinho. Vou dormir bem no cantinho aqui. Eba! Tem como... Dormir lá em cima, mas eu não tô conseguindo. Mas, enfim. Tudo bem. Eu durmo aqui embaixo, gente. Tá tudo bem. Vamos lá. Dormir, né? Porque... Hoje foi um dia cansativo. Porque a gente brincou no parque. E agora vamos dormir. Boa noite pra todos. É... Tá. É isso. É isso. Ok. Vamos dormir agora. Dormindo, gente. Estou dormindo. Trinta minutos depois... O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Eu não consigo dormir. Vocês conseguiram... Não. Tá. Ele... Ele... Eu não sei se eu disse certo. Mas, enfim. Eu só sei que ele disse que não conseguiu dormir. E ele... Perguntou se a gente... Peraí. Não. Ele não perguntou. Ele... Gente, o celular dele tá... Tá meio estranho. Gente, o que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus! Não! Que horror! A gente foi sugado pelo celular do Tommy. Como assim? E tava o Ben lá. Gente, o Ben! A gente tá na casa do Ben. Oi, Ben. Tudo bom? Não. Não, eu não tô bem. Não sei. Entendeu? Eu não tô bem porque você tá aqui. E não era, tipo, pra gente vir pra cá. Entendeu? Tipo, não era. No way it's been. É ele, gente. É. Ele quer matar a gente. Isso não é bom, pessoal. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Gente. Que horror. Você precisa... Gente, a gente precisa ligar pra mãe do Tommy. Pra ela ajudar a gente. Eu não quero ficar aqui. E o Tommy também não. Ninguém quer ficar aqui, gente. Ninguém. Eu acho bom a gente sair daqui, né? Porque o... O Ben tá ali, né? Então vamos deixar ele em paz, gente. Pra não atrapalhar ele. Então vamos deixar ele ali, de boas ali, né? Ele não precisa vir atrás da gente. Entendeu? Ele não precisa, gente. Que horror. Gente, que horror. Misericórdia. Tá tem medo. Beleza. Ele tá ali. Paradão. Meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus. Ele apareceu atrás de mim. Do nada. E ele se teletransporta. Vou ficar do lado desse menino aqui. Ah, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Entendeu? Gente. Ai, meu Deus. Tá. Tá bom. Cadê ele? Tá bom. O Ben sumiu. Ainda bem. Porque não aguentava mais. Tava tudo escuro. E ele tava... Meio maluco. Mas... Tá bom, gente. Tá bom. Passou. Tá tudo bem. Então tá. A gente tem que achar alguma coisa. Pra abrir a porta. Ebanão, gente. Eu quero achar logo. Eu quero achar logo. Vamos vir pra cá. Que isso? Tá bom. Então, né. Vamos ver se tem alguma chave aqui. Olha. Eu encontrei uma chave. Não é essa chave aqui pra abrir. Então vamos ver outro lugar pra abrir com chave. Aqui. Aqui. Não. Gente, essa chave serve pra quem, hein? Não sei, não. Raul Ben ali. Gente, sério. Vamos subir aqui. Já que, né. Não tem... Assim... Tipo... Gente, eu achei... Uma chave. Entendeu? Eu ia falar que, tipo... Não tem porta. Pra entrar lá. Então... Aí eu quis entrar. Então vamos lá. Vamos abrir aquela porta. Aquela porta não, né. Não é uma porta. É uma passagem. Ah, já abriram. Ok. Conseguimos. Conseguimos. Tá tudo bem. Não, porque a data não. Eu ia caindo. Eu ia caindo. É sério, gente. Meu Deus. Eu tô com medo agora. Se o Ben aparecer aqui e querer correr atrás da gente e... É isso. Me sigam, pessoal. Tá bom. Tá bom, gente. Chegamos. E agora? Cadê o Tom? Tomi! Ué! Tá bom, né, gente? Meu Deus. Tem várias coisas aqui embaixo. Tem esqueleto. Nossa! Tem pá. Tem caixa. Achei uma vibe bem em Round 6. Gente. Nossa, enfim. Vai. Vamos lá. A gente tem que pegar esse taco. Pá. 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 Tem que matar qualquer pessoa com isso, hein? Principalmente o Ben. Entendeu? Hahaha. Gente, como é que desce agora? Tá bom. Agora a gente vai ter que passar aqui. Eu acho. Ah. É. Tem que passar mesmo, gente. Vai ser meio difícil porque tem várias coisinhas. Mas... Tá bom. E a gente tá num esgoto. Tá. Tá bom. Gente. A gente tem um minuto. Pra passar. Então vamos lá. Acho que dá pra passar em um minuto. Dá sim, eu acho. Ai, meu Deus. Se eu não conseguir passar, sério. Tá. Eu tô conseguindo. Consegui. Consegui 29 segundos. Boa. Boa, gente. Parabéns. Amin. Agora vamos lá, gente. Cheguem aqui. Venham, pessoal. Vou ficar aqui, né? Porque qualquer coisa... Se eu morrer sem querer, né? Vamos ficar aqui, então. Tá. Agora a gente vai fazer o que aqui, hein? Nossa, aqui é bonito. É bonito. Só não é bonito esse esgoto. Gente. Como assim? O Ben tá aqui? Misericórdia, gente. Gente, o que foi isso? Meu Deus. Ele quer que a gente seja amigo dele? Tá, ele... Gente. Meu Deus. Eu preciso reviver. Tá bom, gente. Eu vou reviver. Vamos lá. Eu vou reviver de boas, ok? Tá tudo bem ou não. Consegui voltar aqui, gente. Finalmente. Mas enfim, vamos lá. Eu tô com medo do Ben, porque... Olha o rosto dele, gente. Olha o estado que ele tá. Ele tá enorme e... É isso, gente. Meu Deus. A gente tem que matar ele. Entendeu? É isso aí. Vamos matar ele. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Força. Meu Deus. O que é isso, gente? Meu Deus. Ele é bem maluco. Vou bater nele. Vem cá. Tá com medo. Vai. Tá bom. Tá. Vamos lá, gente. Eu consigo. O que foi isso? Ataque ele. Vai, gente. Força. Misericórdia. Meu Deus do céu. Minha gente. Não tenho nem o que falar. Vai, menina. Eu vou matar esse bicho. Ah! Ah, não. Ah, não. Olha a minha vida. Ah! Ah, não. Meu Deus. Ai! Ah! 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 Eu vou ter que beber de novo. Vai, vamos lá. Vou tentar de novo. Já é a terceira vez, hein? A terceira não passa, não, hein, gente. Agora eu consigo. Eu tô falando. Agora eu consigo. Eu quero ver o Ben me derrotar. Eu quero ver ele me derrotar. Vai ser impossível agora. Agora eu digo mesmo, hein. Digo mesmo. Eita! Já matou ele. Ai, que pena. Poxa, gente. Poxa, gente. Não sou só. E quem disse que isso é problema meu? Não. É sério. Brincadeira, Ben. Tá. É... O que que aconteceu, gente? Eu perdi. Perdi. Sério, eu perdi todo o tempo. Comprando o negócio lá. Tá. O Tommy teve uma ideia. O que é isso, Tommy? O Ben vai ser o seu animalzinho de estimação. Sim. Really? Ah, gente. Tá. Tá. Eu vou aceitar porque... O Ben, quando não tá malvado, é fofinho. É. É isso. Muito eu. Gente, eu disse. Na terceira não passava. Na terceira não morria mais. Eu disse. E eu cumpri a minha promessa. Entendeu? É isso. Tá. Tá bom. Ben, você agora... Peraí, o quê? Tá. O que é isso, minha gente? Não. Final. Final. Gente, que final foi esse? O Ben não deu nada. Nunca vou te deixar sair daqui. Achei super. Super FNAF, hein, gente? Eu achei. Já que você gosta de jogos de história. Eu preparei pra você aqui dois vídeos de histórias que estão aparecendo aqui agora na tela. Então, clica em um deles. Aproveita e se inscreve agora aqui no canal pra receber mais vídeos de história de jogos. E fica à vontade pra comentar uma sugestão também. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você. Foi isso e fui!